Olá pessoal, então hoje eu vou ensinar para vocês como forrar uma caixinha de MDF então vamos lá, o que nós vamos precisar? Um pincel, cola, cola de pérolas, porque eu também vou usar pérolas essa cola de pérolas é aquela de silicone líquido, vou precisar de uma espátula para poder me auxiliar deixar meu tecido bem retinho, vou usar fita e o tecido, eu escolhi esse tecido aqui porque ele é uma coisa bem neutra então vamos lá pessoal, vou focar a câmera aqui bem na minha mesa, só vai aparecer minhas mãozinhas para vocês e o material de trabalho, bom pessoal, estou eu aqui com a minha caixa, o meu tecido, a minha caixa eu deixei ela toda pintada de branco por dentro já, tá? Por fora eu não pintei, porque a gente vai cobrir ó, eu vou aproximar aqui a câmera para vocês darem uma olhada no que eu fiz eu segui a mesma reta daqui ó, e risquei, coloquei aqui, risquei para cá, né? e assim eu fiz em todos os lados ah, por que você deixou sobrando isso tudo? porque eu quero virar e esse forro vai pegar lá no fundo entendeu? vou cortar então pessoal, vocês podem ver que eu já cortei e eu cortei um pouco menor por que você cortou menor se você falou que você ia cobrir ela toda? a pessoa, que é dona da caixinha, pediu para mim não cobrir por dentro para me deixar por dentro tudo branquinho então eu vou ter que pintar aqui a beiradinha também mas isso eu vou fazer depois agora eu vou ensinar para vocês como colar a cola, pessoal, ela tem que ser bem espalhadinha, tá? para não molhar o tecido e nem ficar nenhuma marca bom, pessoal, vem de quina com quina coloquei e agora é a hora que eu passo a espátula você poderia fazer com a mão? posso, posso fazer com a mão mas não vai ficar tão certinho quanto com a espátula, tá? ó, com a mão a gente também consegue mas você vê que antes eu passei a espátula a espátula tira toda a imperfeição da sua caixinha agora a gente tem que dar um tempo para o fundo secar completamente para a gente começar a fazer as laterais pessoal, tem uma outra forma, tá? que faz, a gente faz ela com o tecido inteiro não é difícil também, é bem fácil enquanto eu apoio aqui para o fundo secar eu vou passando a cola aqui na lateral é bem importante que vocês passem toda a extensão, tá, pessoal? na quina você pega o seu pincel sujo de cola e passa isso vai evitar que o seu tecido desfie tem uma goma chamada goma flex, se eu não me engano ela ajuda bastante nisso também mas como aqui eu vou fazer um outro acabamento em cima dele não vai aparecer se desfiar fazer assim para vocês verem melhor tudo com cola bem espalhadinha vou puxar o tecido faço a mão ó, esse aqui ficou bem lisinho teoricamente eu não precisaria nem passar a espátula o outro lado a mesma coisa gente, se vocês quiserem usar um pincel um pouco menor que esse pode usar também ah, eu quero espalhar com rolinho pode espalhar também o importante é que você não deixe muito excesso de cola na caixa que vai umedecer demais o tecido e que você espalhe bem ela tem que ficar de forma uniforme vamos lá cola na quina, né? então ó, está toda coberta agora, enquanto ela termina de secar vamos na tampa vamos lá Vamos lá. Vamos lá. A parte interna. Como que eu vou fazer a parte interna? Vou passar cola em todas as laterais e vou dobrando do mesmo jeito. Cola em todas as quininhas, tá pessoal? Para prender bem o tecido. Cola em todas as caixinhas. Teoricamente a caixinha está coberta, porém vamos à decoração. Então, como eu vou decorar essa caixinha? Essa caixinha vai ter fita, né? Como eu disse no começo. Então a fita vai pegar nas quinas dela. Ok? Vamos lá? Vamos lá. 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 Agora a tampa, o que que eu vou fazer? Vou passar essa fita mais escura ao redor dela, vou colocar o laço na frente e vou fazer a trabalhada com pérolas em cima. Vamos lá? Pessoal, procura sempre passar mais ao meio possível da tampa cola, tá? Vou colocar a minha fita no meio, vou colocar a minha fita no meio, na metade da caixa, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora, essa parte daqui que vai ser a parte da frente, pra eu poder esconder o final. final da fita que vai ficar preso com o laço. Passei cola por cima. e o lacinho, tá? E o lacinho que já estava pronto. Lembrando, né? Lembrando, pessoal, vai fazer a minha fita, né? Lembrando, pessoal, de medir a quantidade de pérolas, pra não ficar errado. Então, pessoal, já estou aqui com a caixa, com as pérolas. Aqui, eu tenho que colocar uma aqui e outra aqui e ir centralizando elas, tá? Eu já sei quando eu contei que vai dar 25 aqui e 29 pérolas aqui. Então, vamos lá? e a minha fita, né? E aí? E aí? E aí? Primeira carreira pronta, ela já está bem alinhadinha, agora vamos para as próximas. Então pessoal, já finalizei a caixinha, como vocês podem ver, o lacinho está direitinho, coloquei as pérolas em cima, nos cantinhos, coloquei também um pezinho de ferragem, eu vou estar tirando fotos dos detalhes e colocando para vocês agora no final. Um beijo, até mais, dá um like no vídeo, se inscreve no canal e até uma próxima, qualquer dúvida é só perguntar, estou aqui para aprender e compartilhar. Beijinho pessoal, tchau tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri